A política nacional de atenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas é muito clara. Nós temos uma responsabilidade imensa pelo cuidado das pessoas. Nós jamais tratamos de uma perspectiva repressiva, isso não é nosso papel, nosso papel é acolher, é criar vínculo, é se aproximar desses usuários de drogas mais pesadas que precisam do nosso apoio. Para isso nós criamos um conjunto de estratégias, o consultório na rua, nós temos as equipes de saúde mental descentralizada, nós temos os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga. Nós temos as chamadas unidades de acolhimento, que são os espaços onde essas pessoas já em tratamento, mas que estão em ruptura de laços com suas famílias, podem ficar morando durante um certo tempo até o resgate do seu projeto de vida. Então, para nós, do Sistema Único de Saúde, eu digo para nós, tanto do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Saúde, a nossa principal tarefa é contribuir com o cuidado, o tratamento acolhedor, respeitoso, em liberdade e ajudar as pessoas que fazem uso abusivo, comprometedor das suas vidas, a retomarem um novo projeto de vida. É claro que a gente depende muito do trabalho também de outras políticas públicas, de outros setores governamentais e da própria sociedade, mas nós estamos dando uma grande contribuição à medida em que nós não tratamos de forma repressiva. O nosso grande desafio é ganhar a confiança das pessoas que fazem uso de droga para que elas possam contar nas unidades de saúde com um porto seguro capaz de lhe oferecer tratamento, cuidado, amparo em momentos de muita fragilidade na sua vida. Sobre a campanha, qual é a meta de vacinação para esse ano? Nós temos que vacinar 95% das crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, isso significa vacinar 12 milhões de crianças em todo o Brasil. É criança, muita criança, mas o Brasil consolidou um programa nacional de vacinação que é um sucesso e com apoio, consciente de todos os pais, os responsáveis, dos avós, dos tios, levando as crianças no posto de vacinação mais próximo, nós vamos atingir essa meta ao longo do dia 15 e das duas semanas em que nós vamos fazer a intensificação. E é importante porque nós, além de fazermos a vacinação contra a paralisa infantil, nós estamos pedindo aos pais que levem a carteirinha de vacinação, porque nós vamos identificar se está faltando mais alguma vacina, alguma está em atraso e vão aproveitar para colocar o calendário de vacinação todinho em dia. Para isso, nós garantimos vacinas suficientes, os estoques estão todos já distribuídos, todos os cantos do país, lá onde tem população ribeirinha, nas aldeias indígenas, no sertão, nos quilombolas, na periferia das grandes cidades, não vai faltar vacina e nós vamos conseguir, mais uma vez, essa grande vitória na proteção à saúde das nossas crianças. Ministro, sobre o Mais Médicos e o Cadastro Especialistas, qual a importância de fazer esse cadastro? Olha, o cadastro, inclusive ele está previsto na Lei dos Mais Médicos, aprovados por unanimidade no Congresso Nacional, ele é extremamente importante porque ele nos permite saber aonde se formaram, quantos são e aonde estão atuando os especialistas no Brasil. Hoje essa informação não está disponível. Nós temos informações completamente desencontradas. As três instituições que têm competência para conceder título de especialista para os médicos continuarão fazendo o seu trabalho. Isso não muda, que é a Associação dos Especialistas, Sociedades Especialistas, o Conselho Federal de Medicina e a Comissão Nacional de Residência do MEC. Mas a criação do cadastro vai ser uma ferramenta de planejamento para a gente poder saber quantos pediatras estão faltando no Ceará, quantos psiquiatras estão faltando no Paraná, quantos especialistas de tal natureza estão falando no Vale do Jequitinhonha. E a partir daí conseguir desenvolver estratégias, ampliação das vagas de residência, estímulo à fixação de profissionais para a gente poder atender bem a população brasileira. Nada mais do que isso. Se criou toda uma polêmica, eu acho que o contexto é um contexto desnecessário, porque nós não temos intenção de fazer nada mais além disso. Por isso que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação se abriram ao diálogo com as entidades médicas. Eu sim tenho que aprimorar o texto para tirar qualquer dúvida de que não tem outra intenção, a gente aprimora o texto. O que nós não vamos permitir é que um cadastro, um mero cadastro, um mero sistema de informação vire motivo de disputa política. Tem muita gente que quer apostar no caos no Brasil. E nós queremos apostar na garantia do atendimento de qualidade à população brasileira. E, para isso, o Brasil precisa fazer planejamento, como fazem todos os países. Eu não consegui responder para vocês hoje quantos oftalmologistas trabalham no Brasil, existem no Brasil e onde eles estão trabalhando. É uma situação que nós não podemos mais deixar existir. Então, nós precisamos ter informação consolidada. O cadastro vai acontecer, porque ele está previsto na lei, é uma determinação legal. O Ministério da Saúde e da Educação tem a obrigação de constituí-lo. E nós vamos fazer da maneira mais transparente, mais adequada possível, para não dar nenhum possível confundimento, nenhuma confusão em relação ao cadastro, e muito menos fazer com que o mero cadastro vire motivo de disputa. Chega a ser surreal. Mas nós vamos conversar com todo mundo que for preciso, aprimorar o decreto, para fazer as coisas direitinho. Chega a ser surreal.